O que é que a gente vê? O que é que a gente vê? A gente prova que ainda são habitados. É, mas então ele não muito mais que nós. Vê-se por aí, temos que ir, então? Ou o que é que a gente vê? Não, não, não se preocupe. Ele é da esquerda! Queiraças! É nem o que é queiraça! ORA! Pois é sim muito off-camber! Foda-se! 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 Fodos! 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 Fodos!